Onde vai chegar e ninguém vai passar Onde vai chegar e ninguém vai passar Danha de flecha Onde vai chegar e ninguém vai dançar Danha de flecha Esses garoto brinca Ai, droga Vem mulher ver repolando Vem mulher ver repolando Ver repolando Ver repolando 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 Vem mulher ver repolando Vem mulher ver repolando Vem mulher ver repolando ils se volverem La pression ostracar quaves y乃en andou sba Vem mulher ver repolando В gana Chetέρale Tô de cabeça feita, deixa eu andar batendo Tô de cabeça feita, deixa eu andar batendo